Vou fazer aqui a demonstração do ponto baixíssimo, porque com a linha preta fica muito difícil de mostrar no vídeo. Então, eu vim seguindo a bolsa toda com ponto baixo. Cheguei na altura ideal, tá? No topo da bolsa, eu vou fazer aquela faixa, essa faixa aqui. Vou fazer essa faixa aqui. Então, eu fiz a bolsa todinha, ó, o fundo, fiz aqui a bolsa todinha e agora eu vou fazer essa faixa aqui com ponto baixíssimo. Tá? Pra eu fazer essa faixa aqui, eu continuo fazendo ponto sobre ponto sem fechar a carreira. Do ponto baixo, eu já venho pro baixíssimo. Eu já introduzo a agulha, já puxo e já finalizo. Tá? Do ponto baixo direto, eu já venho pro baixíssimo. Eu faço isso aqui aonde eu iniciei a carreira. Eu iniciei aqui, eu faço isso aqui nessa altura. Sigo fazendo ponto baixíssimo por toda a volta. Então, eu vou seguir aqui fazendo ponto baixíssimo. Agora, eu vou começar aqui a fazer ponto baixíssimo sobre ponto baixíssimo. Só que eu vou pegar pela parte de fora da correntinha. E continuo fazendo ponto baixíssimo, ó. Correntinha. Em vez de eu fazer aqui por baixo, pegar as duas, eu venho aqui pelo meio, pego uma parte só dessa correntinha. Gosto da correntinha. E aí E aí E aí E aí E aí Então, vou seguir fazendo, vai ficando assim. Vou fazer várias carreiras desse mesmo jeito. Fiz aqui essas carreiras de ponto baixíssimo. Ficou aqui com 3 centímetros. Então, para essa peça toda aqui, eu usei uma linha inteira e mais um pouquinho, mais um pouquinho de outra. Aqui eu fiz a emenda da linha. Então, eu fiz aqui mais duas carreiras. Fiz mais três carreiras do ponto baixíssimo depois que eu emendei a linha. Então, quem quiser gastar uma linha só, termina aqui de fazer o ponto baixo aqui mais para cá. Aqui eu fiz só de ponto baixo. Aqui só de ponto baixo, eu fiz 35 centímetros. Então, quem quiser fazer com uma embalagem só de linha, faz com 30, 32 centímetros de ponto baixo e depois 3 centímetros do ponto baixíssimo. Quem quiser gastar uma unidade só de linha. Aqui do ponto baixo, eu vim para o ponto baixíssimo. Então, eu só contar a quantidade de ponto baixíssimo que tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras do ponto baixíssimo. Eu conto aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras do ponto baixíssimo. E termino aqui. Ó, eu vou passar a linha para o lado de dentro. E vai ficar desse jeito aqui o acabamento do crochê. Aqui nessa parte onde está o ponto baixíssimo, eu preciso fazer uma faixa para esconder o tecido do forro e o fecho. Aqui o fecho vai ficar assim. Eu preciso esconder aqui a parte de trás do fecho. Se eu colocar assim, ele vai ficar para frente da bolsa. E o tecido também, o tecido do forro também eu preciso esconder. Aqui não dá para fazer uma faixa com essa mesma linha, porque o rebite que eu vou usar não dá para passar. Não dá a textura das duas linhas, o rebite mais a alça. Então, eu vou usar aqui essa linha para fazer uma faixa dessa largura para colocar aqui, para aplicar aqui. Então, eu vou usar essa linha aqui de polipropileno, o mesmo material dessa aqui, para fazer uma faixa com uma linha fina, para fazer uma faixa para aplicar aqui. Olha, a diferença da textura da linha que eu fiz a bolsa e essa aqui que eu vou fazer essa faixa. Vou usar essa linha mais fina. Quem não for colocar forro e o fecho, pode usar aquele fecho que é costurado, que tem os quatro pontinhos assim que você costura, faz a costura com a linha e aplica ele aqui. Ele não tem a parte de trás. Ele não tem aqui essa parte de trás aqui. Ele só vem com a parte da frente com umas alcinhas aqui para fazer a aplicação costurando. Eu não tenho esse fecho, então, eu vou fazer essa faixa para fazer esse acabamento aqui. A parte do tecido dá para dobrar assim e fazer uma costura aqui invisível e aplicar o tecido. Aí, vai colocar o tecido aqui, vai colocar aquele fecho de florzinha e pronto. Eu vou fazer essa faixa com essa linha aqui de polipropileno, com a agulha número 2. Eu fiz aqui uma quantidade de correntinhas. Fiz aqui uma quantidade de correntinhas que vai dar a volta aqui. frouxa. Uma quantidade de correntinhas aqui. Fica assim, sem apertar. Ó, aí eu envolvo aqui e sem puxar, eu achei aqui a medida, vai ser o tamanho da bolsa. Eu vou fechar ela aqui. Vamos ver o lado direito da correntinha. Vamos ver o lado direito da correntinha. Vou unir a correntinha. Unir aqui a correntinha, faço duas correntinhas e vou fazer o ponto baixo por volta dessa correntinha toda. E vou fazer o ponto baixo por volta dessa correntinha toda. Então, vou contornar toda a correntinha. Quando chegar aqui, eu fecho com ponto baixíssimo, faço duas correntinhas e faço outra volta. Até dar a largura aqui. Devo fazer umas quatro ou cinco carreiras até dar essa altura aqui, dessa faixa. Terminei aqui a faixa. Ela ficou da mesma largura da que tá na bolsa. Agora, eu vou aplicar ela aqui, ó. Na bolsa. Quem fizer a bolsa com uma linha mais fina, não precisa fazer essa faixa. É só vir aqui direto e vir fazendo aqui as carreiras de ponto baixíssimo. Depois, dobra assim. Ela já vai servir pra cobrir o tecido e colocar o botão. É porque aqui, ó, fica muito grosso. Não dá pra colocar o ribite. Fica muito grosso. Distribuo ela aqui. Distribuí aqui a faixa por toda a volta da bolsa. Fiz aqui uma correntinha. E agora eu vou unir com ponto baixo. Pegar um elo aqui. Pegar aqui. Um elo da faixa, um elo lá da bolsa. E vou fechar com ponto baixo. A união fica assim. Eu vou fazer isso e vou fazer isso por toda a volta. Então, fiz aqui a união de toda a barrinha aqui na parte da bolsa, no ponto baixíssimo da bolsa. Unir com ponto baixo. Uma linha aqui que ficou aqui. Vou passar pra dentro e fazer o arremate. E aí Agora eu vou fazer as alças e o forro. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto